Bem-vindos, nerds, detudos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Temos o maior patch para Warzone desde o lançamento do jogo. Mudanças às toneladas em relação a armas, em relação a skins, em relação a mapas. A gente vai dar aquela pincelada geral. Vamos por partes, porque é muita coisa. Então, tem algumas sessões que eu vou dar uma resumida, porque são mudanças. Muda um monte de arma, mas muda de forma geral, beleza? Primeiro, nós tivemos mudança na playlist. Nós temos um novo passe de batalha. Aí tem explicado todos os escalões e tal. Nós temos um novo evento. Nós temos também, em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQ+. LGBTQIA+. Todas as flags aqui que você pode usar também. Então, essas bandeiras estão disponíveis para vocês de graça. Fiquem à vontade, esbaldem-se aí nas bandeirinhas do mês do Orgulho LGBTQIA+. Beleza? Importantíssimo! Olha só, suporte de 120 Hz para o PS5. Então, adeus 60 Hz nos consoles. Precisa de HDMI 2.1. Agora, a galera do console vai poder usar o monitor melhor. E vai poder ter menos disparidade em relação à galera que roda no PC. E até um PC com alta performance não chega, muitas vezes, a 200 FPS. Fica ali por volta de 150. Então, de 120 para 150 não é isso tudo, beleza? Questão de gameplay. Motocross, né? A famosa dirt bike, que é a motinha de motocross, foi adicionada no jogo. Então, agora ela está disponível aí para até dois jogadores. Um na direção e outro na garupa. Assim como é o quadrúpede, né? O quadriciclo tem mais ou menos o mesmo life. Não é muito resistente. E você pode, inclusive, colocar um troficista em cima da moto. Você só não consegue colocar nas front and rear fender, né? Que seriam os paralamas, né? Os paralamas da frente e de trás. Importantíssimo. C-58 e MG-82 foram adicionados ao Loot Pool. São armas novas. A gente vai falar mais delas adiante e em detalhes em outro vídeo. Self-Revive foi reduzido nas caixas. Muito legal. Muito legal. É bastante frustrante você derrubar alguém. Principalmente no começo do jogo, a pessoa já ter selfie, né? E aqui uma mudança que vai agradar a muitas pessoas, tá bom? A 1911 Starter Handgun, né? O revólver do início, ele vai precisar de 3 hits pra ter o bônus de finalizador, beleza? Então agora você vai precisar de, no mínimo, 3 pancadas pra finalizar uma pessoa. No começo, 4 pancadas, se for com colete full. Então isso aqui vai agradar a coronhada finalmente nerfada pra quem aí reclama da coronhada. Snapshot Grenade, a granada de fotografia. A duração foi aumentada de 1.25 pra 2 segundos. E agora você revela todo mundo pro seu squad. Isso aqui é muito legal pra quando você for entrar em casinha. Muito legal. Muito legal. Eu acho que, inclusive, a duração poderia ser aumentada, né? Porque, cara, não importa o quanto isso seja legal, é difícil de competir com uma concursiva. A concursiva deveria ser nerfada, na verdade. Esse buff é bem bacana. Isso aqui pra entrar em casinha vai ser glorioso, glorioso. Todo o seu squad sabendo a localização de todos os inimigos. Muito, muito legal. O Somos agora é o armeiro pro Black Ops, né? Demorou pra caramba. Nós estamos no mês 6, na metade do mês 6. A integração com o Black Ops veio em dezembro e não tinha isso aí, que já é uma feature basic nativa do Modern Warfare, né? Que todo mundo tava esperando. Legal. Antes de entrar direto na sessão das armas, nerf na Rose. Outro nerf na Rose. Falaram que a skin torre da Rose teve upgrade material pra aumentar a visibilidade. Na prática, deixaram a skin da Rose um pouco mais cinza, porém ela ainda tá se camuflando melhor do que todas as camuflagens em ambientes fechados, em ambientes escuros. Então, a Ravensoft vai ter que se esforçar melhor pra fazer a Rose não ser tão dominante assim. É um pouco frustrante, né? Você entrar no Warzone e só ter skin da Rose por aí. Mas, não foi dessa vez que foi resolvido. Bom, a gente tinha falado delas, né? MG 82, metralhadora leve inserida no jogo, já na semana de lançamento, né? Aí tá, a partir do passe de batalha nível 15, disponível. C58, rifle de assalto, também no lançamento, a partir do passe de batalha nível 31. Nós temos a arma de pregos, que é uma submetralhadora, já tá disponível via challenge ou blueprint, se você quiser comprar na loja. O taco de beisebol tá disponível via challenge ou se você quiser comprar na loja, wink. O TS9, uma nova sub, disponível via desafio ou também se você quiser comprar na loja, wink. E o mace, né? O mace é tipo a massa, tipo aqueles porretes que estão aí dentro da temporada, vai ser no upgrade, né? In season, provavelmente no meio da temporada, né? A OTS9 e também o mace, né? A massa. Updates de armas. Lá vamos nós, hein? Lá vamos nós. Aqui nós temos uma visão geral, né? Eles querem reduzir o TTK entre 60 e 100 ms no jogo por completo. Então, as armas que estão dominantes estão recebendo nerfs, e as armas que estão um pouco esquecidas estão recebendo buffs, e o meu coração está um pouco quentinho. Eu vou falar pra vocês por quê. Aliás, as armas que estão muito boas estão recebendo nerfs, né? Tirando a handset, que continua boa pra caralho. Ninguém mexe na handset, estou rindo de orelha em orelha, beleza? Olha só, a galilzinha recebeu outro nerf, a grosa foi amplamente bufada. A Scarzinha. Bem-vinda, Scar. Olá, Scar. Sendo mexida, hein? Quem diria? Quem diria? XM4 melhorada, a Amp melhorada, a Bariski Knife melhorada, Street Sweeper foi jogada no chão. Algumas snipers mexidas, a gente vai passar por elas. Alg, Bullfrog, KSP-45, Milano, a Bison e a DMR-14, né? A famosa FAD-14. E a galera tem até arrepios quando fala, beleza? Rifles de assalto. Vamos lá, galilzinha, hein? A CR-56, a Max. Multiplicador do torso superior foi decrescido de 1.2 para 1.1. A Raven Software quer tirar a galil do meta, quer tirar a galil das escolhas populares para que nós usemos armas do Cold War. Eles estão falando aqui que third time is a charm, né? Que a terceira tentativa é a que conta. A terceira tentativa é a que realmente faz efeito, porque já nerfaram a galil outras duas vezes. Bateram onde dói, tá? O multiplicador de dano no peito é um dos melhores aí, um dos diferenciais da galil. O grande problema é que isso não vai deixar a arma sendo inviável, tá? Ainda vai continuar boa. Se quiserem tirar a galil do meta, vão ter que mexer um pouquinho no recuo, sobretudo recuo lateral. É isso que faz a arma ficar inviável para a longa distância. Então, a galil vai perder aí uns 10% de dano no peito, mas ainda é usável, ainda é boa. Agora a Raven Software tá batendo, já começou a bater um pouco mais doído, né? Então a galilzinha aí vai sofrer um pouquinho, mas ainda fica boa. Grosa. A grosa foi nerfada, um dos nerfs mais estranhos que eu já vi aí nos meus anos de games, nos meus anos de youtuber, de analista, e foi um nerf preventivo. Preventivo. Eles estavam desenhando a grosa como rifle de assalto efetivo a curtas distâncias, sobretudo parecido com o que era a FAAC antes, só que a grosa tem um recuo um pouco mais selvagem para a média e longa distância. Então, o TTK dela tava muito bom. Eles pegaram e diminuíram, jogaram esse TTK lá pra cima. E agora eles voltaram a bufar o dano mínimo e os multiplicadores no torso superior e inferior. Diminuíram o alcance dela. Então, é praticamente um rifle muito leve pra você usá-lo como uma submetralhadora, entendeu? É uma boa opção pra você ter como side, como arma secundária, pra um rifle de sniper. Não me convence muito, né? Rifle de assalto do Cold War não me convence muito. A gente vai passar ainda por outras mudanças que melhoram os rifles de assalto. Mas, entre a Galilzinha, a Hanset e a grosa, eu ainda fico com Galilzinha e Hanset. Tem outras opções aí. Tem submetralhadoras com alcance, né? Como a LC-10, que também ficam pau a pau. A grosa entra nesse bolo, mas, por hora, eu estou preferindo as outras armas. Fuzil de assalto Golf, que é a SCARzinha, tá? A FN SCAR 17 do Modern Offer. Ganhou mais neck damage multiplayer, 50% a mais de dano no pescoço, que é basicamente uma área de headshot e também multiplicador no torso superior. Ainda é uma arma que, com pente estendido, somente tem 30 munições no seu carregador. Ainda é uma arma pesada pra puxar a mira. Não vale a pena, porém estão mexendo. Que bom que lembraram da SCAR, né? Que bom. Sempre foi meme nesse jogo. Não sei porquê. Coloca ela no jogo aí pra ser usada. Tanta arma que, cara, só ocupa espaço no seu HD. Tá na hora de ver um pouquinho mais de jogo. XM4 multiplicador no pescoço. Basicamente é um buff pequenininho, né? Você aumenta um pouquinho o hitbox da cabeça. Colocaram 50% de multiplicador da XM4, que já é um rifle viável pra curta distância. É interessante. Ele é leve. Ele tem uma puxada de mira bem rápida. Amp 63 teve o seu dano máximo aumentado de 30% pra 33%. O range de dano secundário, né? O alcance efetivo do dano secundário, 14,3% de aumento. Os multiplicadores de torso, superior, extremidades e cabeça foram mexidos, tá? Torso superior, extremidades aumentados, cabeça um pouco diminuídos. E aqui eles estão justificando que com essa mudança a Amp não vai ter o melhor TTK do mundo, mas eles deram mais alcance, mais recursos pra essa arma brilhar ao lado da Cicove pra complementar loadouts de non-overkill, ou seja, loadouts que não usam massacre. Então eles querem essas duas opções. Gostaria também de ver mais opções, né? Tiraram, quebraram a Renet, a Diamante, nunca vimos Eagle. Poderia colocar outras coisas aí pra serem usadas, né? Pistolas interessantes pra serem usadas junto com, aliás, sem massacre, né? Com alerta vermelho, outras opções. Gosto de diversidade. Aqui a faca balística, né? Não sei se alguém usa a faca balística no loadout, mas a velocidade do projétil foi aumentada. Colocaram o multiplicador no pescoço, colocaram um pouquinho mais de upper torso, né? Torso superior e o Move Speed com ela melhorado ainda mais. Então a galera tá falando aqui que a galera que gosta de arma corpo a corpo vai ficar louca e tal, mas, honestamente, nunca vi alguém usando isso aqui. Caso 12, aí a galera que tem raiva de 12 vai vibrar, hein? Falta mexer ele na Galo, hein? A Galo, na minha opinião, está balanceada. A galera também vai ficar arrepiada isso aí. Apesar da 12 ser extremamente forte à curta distância, você tá no nicho da 12. Pra mim, a Galo não é nada demais em termos de força, assim como já foi a Origin 12, assim como já foram outras. A Street Sweeper, inclusive, em termos de trocação, era a 12 mais eficiente, mais quebrada do jogo. Só não é tão popular, porque ela é chata de usar. Chata de recarregar, chata com velocidade de movimento. Então aqui, ó, dano máximo, o alcance de dano máximo decrescido em 24%, alcance de dano máximo decrescido em 18%, secundário. O alcance terciário de dano decrescido em 7% e o Move Speed diminuído ainda mais. Cara, você já era chato de usar varre-ruas agora, então. Você vai precisar de um passo, dois passos a mais pra fazer os seus disparos e com a velocidade de movimento diminuída. Já não é uma arma que é muito bem vista, né? É vista com os melhores olhos, vai ficar um pouco mais aí como secundária. Ainda tem um potencial inacreditável se você colar no cara. Aí tem a mudança nas snipers. Isso aqui é muito legal. O rifle de sniper Charlie, tá? Teve a sua velocidade de balas acrescida em 7.750. é o M82, beleza? O M82 é o equivalente a Barrett.50 e também tem o equivalente do Modern Warfare, que é a Ritek. Ainda não fez seu sucesso, né? Ainda não teve destaque no meta, mas talvez fique muito mais interessante por conta dessas mudanças aqui. Eu acredito que vai ficar bem mais interessante. E os multiplicadores de dano no torso superior e na barriga, né? No torso inferior, aumentados também. Isso aqui é bem legal. Bem legal. Então tá falando aqui que o M82 é um dos rifles que atira mais lento e por conta disso, eles quiseram aumentar o dano e o Bullet Velocity. É muito legal a Raven Software estar prestando atenção nos snipers e estar mudando ativamente. A Suíça teve a sua mira modificada. Eu vou mostrar pra vocês como. No patch notes, está dizendo que ajustaram a funcionalidade do scope da lente básica da Suíça e também o estilo da lente do retículo, tá bom? O estilo do retículo. Então você nota que esse Vzinho aqui no meio, o chapeuzinho era branco, agora é preto. Pra mim é maravilhoso. Não se destaca, mas dá mais destaque pro alvo e não pra lente. E eles ajustaram a posição do retículo um pouquinho. Não dizeram como, mas é a posição do retículo. Reposicionaram ali um pouquinho, um pixelzinho pra cá, pra lá. Provavelmente, em relação ao drop médio das balas, você vai conseguir acertar mais tiros por conta do posicionamento do retículo. Em outro vídeo, falando de snipers, eu já disse como os rifles de assalto, os rifles de sniper da vida real, tem cada um o seu retículo personalizado pra lidar melhor com a sua potência, alcance, velocidade de bala, calibre da munição. Com recuo, todas elas têm um scope personalizado, ajustado. Vamos dizer que você tá atirando com uma barra de .50, aquela vai ter um scope personalizado pra ela. Então, personalizaram um pouquinho do scope da Suíça, vai ficar ainda mais interessante pra usar. Seção das submetralhadoras. Submetralhadora alfa do Modern Warfare é a AUG padrão, tá? A AUG que é listada como submetralhadora no Modern Warfare, é listada como fuzil tático no Cold War. A AUG que é uma das armas mais versáteis que a gente tem. Colocaram aqui multiplicador no torso superior aumentado e o range aumentado em 10%. Eu digo pra vocês, velho, o problema da AUG não é dano. O problema da AUG é o peso e os carregadores dela têm uma conversão pra 5.56 que é maravilhosa, deixa a AUG como fuzil de assalto, né? Como rifle de assalto. Mas, né, aqui como SMG é interessante aumentar um pouquinho do range, aumentar um pouquinho do multiplicador. Porém, apesar dessa mudança, a arma não vai estar num lugar muito legal hoje. Porém, eles falam aqui de Our Upcoming Balance Overhaul. Quer dizer que eles vão dar uma balanceada geral. Upcoming quer dizer que está vindo, que é breve. Então eles vão fazer uma outra atualização, uma reviravolta no jogo. Eles vão mexer muita coisa e aí talvez a AUG do Modern Warfare fique num lugar um pouco melhor pra ser usada. Já é muito interessante estarem mexendo em armas do Modern Warfare. Muito, muito interessante. Eu gostei de ver isso. Bullfrog. Melhoraram o ADS. Nada a dizer, né? Apenas o ADS. A Bullfrog continua num lugar um pouco triste. Depois do Nerf. É uma arma boa, mas não é uma arma que se destaca. A KSP-45 aumentaram o alcance efetivo, aumentaram o multiplicador nas extremidades. Nada que deixa essa arma muito interessante, já que é aquela arma de rajada um pouco chatinha de usar. Vamos ver o que vem aí justamente com esse patch futuro de balanceamento que pode mudar o jogo, como eles já falaram ali em termos da AUG. Talvez a KSP-45 seja ainda mais interessante. Inclusive estão falando aqui da descrição que eles estão preocupados de mexer muito e fazer uma arma que tem Burst Fire, né? Tiros em rajada. Ficar dominante em curta média distância, né? Nós já tivemos aí exemplos da M16, nós tivemos exemplos da AUG do Cold War, armas de Burst Fire que estavam bastante dominantes. Sobretudo se você acertasse Two Well-Placed Bursts, né? Dois Bursts, duas rajadas muito bem colocadas. A Milano, olha, olha, hein? Olha, olha. A Milano, no papel, já era uma submetralhadora bem interessante. Dano máximo aumentado. É muito importante. Quando a gente fala em dano máximo, quando a gente fala em alcance efetivo, é aquela coisa. O alcance efetivo é variável. Ele varia com a distância do seu engage. Você pode pegar a pessoa mais de perto, você pode pegar a pessoa mais de longe. Dano mínimo e dano máximo é um buff flat. É um buff que vai afetar todas as distâncias, todas as situações. Então, atenção. Bufado, dano máximo em 2. Bufado, dano mínimo em 5. Bufado, alcance efetivo em 23% e todos os multiplicadores. Brother, o ruim da Milano é a cadência dela. A cadência dela é triste. Ela tem um alcance já legal. Ela já tem um dano legal. A cadência é triste. Você precisa acertar os tiros. Se você errar um, dois tiros, você está perdendo muito dano, jogando muito dano fora. A Milano começa a se tornar uma opção viável junto com outras submetralhadoras. Atenção na Milano. Submetralhadora Eco é a Bison. E, cara, foi mexida, mas assim, uma mexida leve, não vai mudar nada. Bison, esquecida. Ignora isso aqui. FAD-14. A magnitude do recuo foi decrescida. A FAD-14 ainda estava viável, mesmo depois de todos os nerfs. Eles sentiram que foram um pouquinho além do que deveriam ter ido com a DMR-14. Estão trazendo um pouquinho de volta. Então, se você gosta de um rifle de DMR, o Designated Marksman Rifle, você vai gostar muito de voltar a usar a gloriosa FAD-14. Agora, falando de attachments, vou resumir um pouquinho as informações para não ocupar muito tempo de vocês, já que, basicamente, são mudanças que afetam classes de armas, tá bom? Então, canos. O cano Combat Recon foi mudado para melhor. Foi um buff de cerca de 10% para algumas snipers um pouco mais para a velocidade de balas, que é uma categoria de status tão importante para os rifles de sniper. Então, estão aqui todas as mudanças, todas as quantidades, se você quiser checar os rifles que vocês usam. O Sniper Rifle Charlie, como a gente já falou, é a M82. Então, Peliton, M82, Suíça, Tundra e ZRG, todos bufados por conta do cano. A ZRG já tem uma velocidade de bala absurda, então não mudou muito aqui. Fuzis de assalto e metralhadoras leves tiveram seus canos retrabalhados, principalmente para ajudar a controlar recuo a longa distância, tá? Então, todos aqui, Horizontal Recoil, Vertical Recoil, Horizontal Recoil, tudo aqui entre 15%, 10%, 15% de melhoria nos recuos de todas as armas do Cold War. Já levanto aqui uma exclamação, tá a Faro 8.3 que já estava com um recuo absurdo, agora tá igual com o recuo da Grau antes do Nerf. É um dos melhores recursos a longa distância para você segurar, tá delicioso. Bandit Velocity, que é decadente em todos os rifles e todas as armas do Cold War, vamos colocar, só não é tão importante nas submetralhadoras, foi bufada basicamente em todos os canos, 25%, 50%. A gente pode resumir essa mudança dizendo que o último cano, que é o cano Força-Tarefa, é o melhor cano para todos os rifles de assalto e todas as metralhadoras leves. Você usa rifle de assalto, metralhadora leve, do Cold War, use o cano Força-Tarefa, que agora aumenta a sua velocidade de balas em 50%, aumenta o seu range efetivo, o seu alcance efetivo, assim como os canos estendidos do Modern Warfare faziam, que é uma coisa que faltava grandemente aqui no Cold War, e também melhora o seu recuo. Diminui um pouquinho do seu ADS, é o que acontece nos canos do Modern Warfare. Então, o cano Força-Tarefa é o cano estendido que você quer nas suas armas. A Ravensoft falando aqui justamente que o controle de recuo tem sido um fator que deixa os rifles e as metralhadoras leves um pouco abaixo em termos de viabilidade comparados com o Modern Warfare, Então, eles quiseram mexer. Nós temos aqui as lentes, as miras. Então, a maior parte das retículas do Black Ops Cold War foi atualizada. Nós temos a mira 3x e 4x, que eles falaram que melhoraram a posição da ótica, da lente. Isso significa que elas vão ter um pouquinho mais de zoom, o que era bastante estranho, né? Quando você puxava uma arma do MW, vamos falar uma VLK 3x, o zoom dela era 1. Se você usava a Axial Arms 3x numa arma do Cold War, o zoom dela era outro. Então, agora está tudo consistente, o nível de zoom é um pouco maior. Vai ajudar aí na aquisição de alvos à média distância, à longa distância. E para finalizar, nós temos o Under Barrel, um acoplamento, e é chamado de Bruiser Grip para snipers, que aumenta a estabilidade da mira ainda mais. Nós sabemos que os rifles de sniper do Cold War, eles balançam um pouco a mira, eles têm a sua oscilação ociosa grande. Então, já tem aqui de 10% para 19%, um aumento na sua estabilidade de mira, se você quiser acoplamento. Uou! Que patch gigantesco! É muita informação, sua cabeça deve estar explodindo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro, às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram, beijo do Ogro. Obrigado.